Salve galera, Sales RJ gravando mais um super vídeo para o canal, dia 3 e show a live no vídeo de hoje bem rápido vamos falar sobre a criptomoeda ITU, a que faz menção ao jogo, sim, existem fatores que nos deixam preocupados ah, não lançou ainda o valor, e pessoas comentando que vai dar tudo errado, e existem pessoas que comentam que vai dar tudo certo olha, nesse vídeo aqui, eu vou mostrar uma ou outra coisa para você que de repente vai mudar completamente a sua perspectiva sobre essa moeda, tá legal? antes de mais nada, a única coisa que você não pode esquecer é aquele likezão poderoso se inscreve no canal e ativa o sininho, dá uma olhada aqui na descrição tem vários links onde tem live, tem live aqui no YouTube, tem live na Trovo, tem live na Twitch vamos lá para a telinha pessoal, olha só muita gente, né, falando que já era o jogo passou um mês e a moeda não tem o valor de mercado ainda bom, antecipo vocês que já foi informado, né no Discord, que esse mês de abril agora, só não tem a data ainda e quando a gente souber a data, a gente vai estar postando aqui vai sair, né, o valor econômico da moeda beleza algumas pessoas citam caramba, mas tem muita gente farmando a moeda já e quando a moeda lançar, ela vai derreter olha, quando a moeda lançar muita gente vai vender sim mas será que são tantas pessoas assim absurdamente? vamos lá esse jogo aqui em específico ele tem seus defeitos e tem suas vantagens né, isso é um defeito não ter lançado ainda o valor econômico mas vamos lá tem bot farmando aí pra caramba criptomoeda igual você encontra lá no YouGang esse jogo novo que lançou que eu também estou jogando não estou malhando o jogo que eu estou jogando é diferente galera aqui você não vê a presença de 10, 20 bots andando por aí minerando não tá legal? até pro próprio jogador é muito difícil conseguir farmar aqui o minério lembrando que ainda por cima o bot teria que pagar pra poder fazer a criptomoeda concorda comigo? uma vez que o jogo no momento não é free play to earn no momento você requer adquirir de certa forma proteção de radiene que é a pena e o diamante vermelho ou seja, você tem que investir então vamos lá a empresa já está arrecadando não através desse jogo fundos, dinheiro a Netmarble existe há muitos anos a maior empresa mobile que tem na Coreia na Sul né e aí com isso não é que passe uma sensação uma sensação de segurança mas observe isso aqui comigo se você vier dentro do jogo após eu conversar com vários amigos no Discord quando você clica no menu quando você clica na loja e na refinaria em Netroom você consegue enxergar uma coisa bem interessante se eles estivessem tão preocupados com a moeda eles diminuiriam a quantidade de minério? não olha só vamos lá resumindo antes eram 32 mil minérios pra poder fazer uma criptomoeda certo? aí passou pra 31 30, 29 cara, tá 28 se eles estivessem tão preocupados assim eles teriam que passar esse valor de 28.375 pra 80, 70 eles teriam que dificultar você fazer a criptomoeda não facilitar olha só não tô dizendo facilitar no sentido gratuito não porque ainda assim tem que comprar diamante vermelho e tem que ter pena de radiano mas tá acompanhando o meu raciocínio? isso aqui eu não lembro o nome do amigo que conversou comigo no Discord me perdoa mas faz todo sentido se diminuiu é porque na concepção deles eu acredito que está sob controle tá legal? não que esteja isso aqui não é uma resposta definitiva que tem nada sob controle mas a quantidade que existe de ITU não deve ser o suficiente pra preocupar a empresa se não eles teriam aumentado essa jossa já teriam colocado pra refinar um inétrio é 60 mil 70 mil mas não estão diminuindo mas por que que estão diminuindo Salles? olha muito simples outra coisa muito positiva nesse jogo é o sistema de queima do token na loja de minério de inétrio você tem aqui várias coisas pra poder fortalecer o seu personagem desde ovos ancestrais poções artefato sagrado ticket pra participar de evento pena de radiene tá legal? então o jogo ele oferece uma queima interessante cuja qual as pessoas que estão disputando o ranking os investidores aquela galera que quer dominar o território acaba naturalmente queimando a quantidade de minério que tem aqui entendeu? então vamos lá como não tem tanto bot no jogo tá? como o jogo não é free play to earn ou seja não vem qualquer um aqui e pay se entope de moeda e ainda por cima eles em vez de aumentar estão diminuindo a quantidade de minério cara vou falar pra você por mim ainda estou confiante que essa moeda vai ser boa entendeu? no mínimo se vocês não tiverem confiante eu vou falar outra coisa então eu desejo que seja uma moeda forte existem vários amigos jogando isso daqui cara como é que eu vou falar pra vocês se de acordo com o que eu apresentei pra vocês aqui existe sim a possibilidade de estar sob o controle deles não o nosso mas eu acredito que está sob o controle deles vamos lá o que que está errado então se eles estão errados eles não informarem com mais clareza pra gente as intenções deles deixar a comunidade muito preocupada deixar o pessoal de outros jogos hatearem o A3 porque é o que eu vejo eu vejo pessoas de outros jogos comentando isso não presta isso não paga não eu trago os jogos pra vocês que requerem investimento o A3 no momento é um jogo que requer investimento tá legal porque você tem que comprar alguma coisa pra poder ter de volta esse retorno eu até fiz um vídeo pra vocês mostrando que no momento se a moeda sair 32 centavos 33 centavos de dólar você vai tirar o seu ROI se ela sai menos que isso Salles já era o jogo olha também não vamos olhar os jogos anteriores pra ver se a gente aprendeu alguma coisa preste atenção a moeda começa com valor ela tem propensão a aumentar ou ela pode diminuir ela vai acontecer isso tem hora que ela vai subir tem hora que ela vai descer ou vocês preferem um jogo tipo You Gang que saiu com a moeda 40 dólares agora a moeda tá lá embaixo da terra igual tatu porque tem gente criando 15 20 contas bot então nem se fala empresas que tem facilidade de fazer 20 aqui não tem isso aqui você tem que jogar aqui não tem bot ou se tem um ou outro loucura loucura é difícil ter duas três contas só se você não trabalha entendeu quem dirá então você ter multi contas então essa parte aqui que eu mostrei pra finalizar o vídeo não ficar longo chama atenção positivamente pra acreditar que a quantidade de inétrium craftado que existe está dentro do controle e intenção da empresa tá bom e eu não estou aqui pra defender a empresa estou aqui pra mostrar pra vocês o porquê eu ainda estou jogando do A3 porque eu acredito agora depois que lançar mais pra frente se não tiver valendo a pena eu vou voltar aqui e vou falar galera eu tentei acreditar mas infelizmente estou partindo pra outro até lá estou firme e forte aqui e se a comunidade está firme e forte aqui se a comunidade quer um streamer que apoie o A3 que acredita também mano compartilha o vídeo e deixa o like porque é o seu apoio que vai fazer com que eu permaneça com os conteúdos do dia 3 aqui no canal tá bom no mais um bom domingo pra você uma boa semana que essa moeda aqui seja a lua meu irmão né não tamo junto família compartilhem fui